Tum, 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 tum Meu coração está batendo Tum, 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 tum Ele bate até mais forte Tum, 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 tum Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Mamãe, mamãe Aceite hoje o meu carinho Mamãe, mamãe Aceite hoje o meu beijinho Quero que você esteja feliz Você é tudo o que eu sempre quis Canto hoje como gratidão Você está aqui No meu coração Tum, 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 tum Vem pra janela Vem pra janela Vem pra ver Vem pra janela Vem pra ver Você é todo o meu amor Você é todo o meu amor O presente de Deus O presente de Deus É pleno de amor É pleno de amor É pleno de amor Vem pra janela Vem pra janela Vem pra ver O que eu sempre quis O que eu adamos pra você O amor Vem pra janela Você é todo o meu amor Nasceu no coração Vem pra janela Vem pra janela Vem pra janela Vem pra janela É pleno de amor Mãe, eu gostei de sear Que o janeiro vai amar O presente de Deus É pleno de amor É pleno de amor É pleno de amor É pleno de amor Amém